E aí pessoal, beleza? Olha eu aqui de novo para falar sobre peneiras. É porque tem tanto tipo de peneira e hoje em especial eu quero falar da Antiafideus. Já ouviu falar? Não? Então, solta a vinheta. Pois bem pessoal, existe tanto tipo de peneira. Peneira tradicional, peneira super turbo. Essa peneira tradicional, esse tamanho de orifício, o que você consegue fazer com ela. Então, é muito legal, você vai peneirar bastante sujeira. Mas para você que é muito criterioso, existe uma peneira com espaçamento entre furos. Tão pequena, mas tão pequena, mas tão pequena. Que você vai ter oportunidade de peneirar insetos. Por isso chama Antiafideus, que é uma família de insetos. Tem gente que chama ela de super fina, micrométrica. Você consegue peneirar detalhes mesmo de superfície no fundo. Que você não peneiraria com uma peneira tradicional. Além de ter toda a qualidade das peneiras em esgate de piscina. Bucha prensada e pulsionada. Engate rápido. É uma peneira resistente. Ela também capta as coisas mais pequenas que passariam com uma peneira tradicional. Então, você que precisa de um serviço minucioso, detalhado, criterioso. Para a piscina ficar bem limpinha. Utiliza essa peneira. Se você não conhece, vale a pena. Sabe até aquela camada de gordura na superfície? Que forma aquela fuligem no pós-uso. Bronzeador, sabe como é? Pois é, bronzeador, protetor solar, oleosidade corporal. Então, até coisas que caem proveniente do vento, né? Que vem trazendo sujeira na piscina, na superfície. Aquele negócio fino que fica em cima da piscina. Que você não consegue tirar de jeito nenhum. Passe essa peneira devagarzinho. Você consegue tirar. Essa peneira é muito legal. Peneira anti-afídeos. E a gente vai sortear alguns kits contendo essas peneiras. Mais uma vez, agradecer o Carlinhos da Resgate Piscinas. Fazendo resgate peneiras. E vamos lá. Se você não conhece, essa é a sua oportunidade.